Salut tout le monde! Esse é o canal 123Français e hoje, em homenagem ao Dia dos Namorados no Brasil, preparamos um vídeo especial sobre status namorado ou namorada na França. Você quer fazer um intercâmbio na França e não sabe como dizer a um potencial pretendente que já é comprometido? Ou vai viajar, morar lá e não sabe como fazer pra apresentar seu namorado ou sua namorada pras pessoas? Ou então tá na hora de ter aquela conversa com o boy francês pra saber qual é a da relação, se é exclusiva ou não? Seja como for, se você for uma pessoa minimamente curiosa, então vem comigo que você certamente vai se interessar pelo que eu tenho pra te contar hoje. Já faz um bom tempo que eu sou professora de francês, e se tem uma pergunta que sempre me fazem é, como dizer namorado ou namorada, existe uma tradução para o termo em francês? Então, a triste verdade é que não. Não existe uma tradução fiel do termo namorado, namorada ou até mesmo namoro. Poxa Thaís, quer dizer então que eu vou pra França e não vou poder contar pro povão que eu tenho um namorado ou uma namorada incrível? Também não é bem assim. Provavelmente os professores de francês que você encontrar pelo seu caminho vão te dizer que você pode usar as palavras coupin, para um homem, ou coupin, para uma mulher, ou ainda petit ami, para falar dos dois. E eu vou te dar um exemplo autêntico, tirado da vida real. Bom, na verdade, tirado do site francês Vida Merde, que aliás é ótimo. Sempre que você estiver meio de mal com a sua vida, sugiro que você dê uma passada por lá, e depois de ler algumas histórias, você vai perceber o quanto a sua vida é ótima comparado com a vida dos outros. Mas isso não vem ao caso agora. O que importa agora é que alguém postou nesse site a seguinte Vida Merde. Aujourd'hui, mon copain, fan du PSG, me fez sérieusement la tête, car j'ai osé acheter du gel douche Le Petit Marseillais. Bom, vocês entenderam, né? O namorado, que é torcedor do PSG, está de mal com a namorada que ousou comprar um sabonete da marca Le Petit Marseillais, o que é super comum lá na França. Tudo porque Marseille é o nome de outro time francês, rival do PSG, lógico. Acontece que essas palavras copain, copine, assim como ami, significam em francês literalmente amigo ou amiga. Aí você me pergunta, mas Thaís, essa palavra é ambígua em francês? É, infelizmente ela é meio ambígua assim. Nossa, mas então como que vão saber se a pessoa é amiga mesmo, se é um peguete ou se é uma namorada de verdade? Pois é, normalmente o povo lá vai deduzindo pelo contexto mesmo, em função da situação. Por exemplo, nessa outra Vida Merde, o pobre rapaz nos conta que Ou seja, quando ele diz que escreveu para uma amiga no MSN, o vô do WhatsApp, não está claro ainda se é apenas uma amiga mesmo ou se é a namorada dele. Mas aí, ao final da história, ele esclarece isso para a gente, porque ele explica que a Courlotte, ou seja, a amiga da namorada que mora com ela, respondeu, dizendo que ela não estava em casa porque ela tinha ido para a casa do copain, vulgo namorado. Só que ele procurou bem e ela não está na casa dele. Logo, é, parece que ela está traindo o copain dela com o outro copain. Eu escolhi esse exemplo porque ele mostra bem como é difícil saber o que é o que na França. Também não tem muito como pedir nem namoro, perguntar se você quer ser minha namorada, quer ser meu namorado, ninguém pergunta isso, não pergunte tu veux être mon copain, ma copine, mon ami. Por isso, eu disse lá no começo do vídeo que não é exatamente a mesma coisa, é que não traduz bem a ideia de namoro que a gente tem aqui no Brasil. Se você quer dizer que tem um casal de namorados, você pode dizer ils sont ensemble, que significa eles estão juntos, ou então ils sont en couple, eles são um casal. O máximo que pode acontecer é ter aquela conversa sobre os limites do relacionamento, definir se o lance de vocês é exclusivo ou não. Mas, bom, essas palavrinhas ambíguas são as únicas opções que você tem para definir seus status. Então, vamos recapitular? Imagina que você está numa festa e já sentiu um monte de olhares indecentes para cima do seu namorado ou da sua namorada e você já quer deixar claro que ele ou ela está muito bem acompanhado, obrigada. Você pode dizer assim, je vous présente mon copain ou ma copine. E as pessoas espertas devem deduzir, pelo uso do adjetivo possessivo mon ou ma, que você está apresentando seu namorado ou a sua namorada. Se vocês estiverem morando juntos, você pode até dizer, si mon compagnon, que significa é meu companheiro. Uma dificuldade. O verbo sortir é usado em francês como o nosso ficar, né? Aquele, eles estão ficando. Então, você pode muito bem dizer, ils sortent ensemble, que significa que o casalzinho está lá, está saindo, está se conhecendo e tudo mais. Por isso, se você disser, je sors avec mon ami ou je sors avec mon copain ce soir, fica totalmente ambíguo. A pessoa não sabe se você está falando de um namorado ou de um amigo. E aí? Aí, dependendo da pessoa com quem você está conversando, se for uma pessoa mais próxima, se for um amigo, alguém com quem você pode falar, você pode usar a palavra mon pote, né? Que é uma palavra mais informal para dizer amigo. E aí não tem amiguidade nenhuma, não tem risco de ser namorado. Fica claro que é só um amigo mesmo. E, para terminar esse vídeo com chave de ouro, uma última vie de merda no capricho para vocês. Aujourd'hui, plein d'espoir, je demande ma copine en mariage. Elle n'a pas dit non. Elle ne sait pas évanouir. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement demandé, mais pourquoi? É tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo e comentem aqui embaixo, isso nos ajuda muito. Ah, e não deixe de se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos conteúdos especiais de língua e de cultura francesa, que traremos todas as semanas especialmente para você. É isso. Desejo a vocês um feliz dia dos namorados e à bientôt.